Ah, até nadar é impossível com essa maldição. Agora eu sei que eu vou ficar gripado. Como vamos derrotá-lo? O quê? Quer ir atrás do cara? Eu não tô afim de lutar com aquele vilão. Ele é tão mau. Não temos escolha, Cat Noir. O Reverso tá atrás de um garoto chamado Nathaniel. Temos que encontrar o menino antes dele e, por sorte, saiu onde procurar. Não consigo. A escada é alta demais. Eu tô ficando tonto. Vem aqui, gatinho. É, vem, gatinho. Ah, sim. Muito bem. Você vai ficar bem. A gente ainda não tá bem. Me digam onde o Nathaniel e a Marinette estão. Não deu pra ver que eu tô ocupada? Você é a pessoa mais cruel do mundo, tratando a Sabrina como sua escrava. Enverter! Chloe, eu quero suco de morangos frescos, mas tire as sementes antes. Sim, Sabrina. Já vou fazer, Sabrina. Graças ao nosso programa Liste no Espaço, todo o nosso lixo está agora em containers em órbita, fazendo de Paris a cidade mais limpa do mundo. Paris é a cidade mais limpa. É o que veremos. Enverteu! Vão mandar os satélites lançarem os containers de volta para Paris, para a nossa cidade virar o maior lixão que o mundo já viu. Você dirige que nem um doido. Mil desculpas. É que ele não tá se sentindo bem. Odeio arte e música! Vamos destruir tudo! O reverso chegou aqui primeiro. Olha! O Louvre tá em quase todos os desenhos do Nathaniel. Então a gente vai ter que pegar outro táxi. E aí